Oi, 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 a Dino, sejam bem-vindos para mais um vídeo, e hoje, pessoal, eu estou aqui junto com a Naná, Oi, pessoal, eu tô vendo vocês, e esse foi o pulo maior que eu dei, e o início de vídeo mais diferente do canal, porque eu comecei de costa, né? E, gente, hoje estamos aqui num jogo, que é o parkour de três pulos, que eu vi no canal da Júlia, que ela tá até aqui, ó, centrada num trono, gente, olha que linda. Nossa, dá pra você se iludir achando que você tá jogando com ela um pouco Exatamente E, gente, esse jogo é assim, ó Vem, Naná A Naná nunca jogou, gente Então eu tenho que mostrar pra ela É assim, tipo, você pode dar três pulos Tipo, tu dá três pulos Daí depois tu cai, gente É tipo isso É difícil explicar, mas é fácil de compreender Quando você tentar pular, Naná Ok Tipo, tu tem três opções de pulo Aí tu cai Aí depois que tu encostada, tu consegue dar mais três pulos É, vou dar três em três Melhor do que sair arriscando, eu acho É, mas tem uns que é bem certinho, gente Então é muito difícil E a cada sete minutos, troca de mapa Meu Deus É muito difícil, gente Vocês não tem noção É meio difícil É meio? É muito, gente Ai, meu Deus Nossa, a Naná mal entrou no jogo Já tá lá na frente Como assim? Nossa, cara, eu não vi demais Ai, meu Deus Aqui O carinha no chat falando que é o melhor jogo Tudo bom Pode esperar Beleza Que eu tenho que te mostrar como é que passam esses aí da parede Que é um pouco Não, esse aí da parede até que é fácil Deixa eu ver Vou tentar passar, tá? Ai, tem checkpoint em algum, gente Já peguei Gente Tu conseguiu passar Tem que ir por baixo, ó Tu vai por baixo Daí tu clica Um, dois Quando tu estiver ali embaixo No caso Ok Tipo Não clique isso Acho que deu pra entender, gente Enfim Ai Eu caí no lugar errado Calma aí Meu Deus Nossa, a Naná lá voando Praticamente Calma aí Meu Deus É muito difícil É muito difícil, gente Cadê a Naná? Só aqui atrás de você Ó Ó Vou te mostrar Agora vai ser certo Um, dois E foi Entendeu? Você meio que cai e depois cai É, eu entendi Mas é difícil É E daí depois, gente Nessa aqui É de lado É pelo lado Que eu acho mais fácil Enfim, gente Vamos lá Tem três minutos Aqui Um, dois Essa aqui é três Ó Um Dois Três Não deu, gente Morri Nossa, é muito difícil Vamos lá Ai, acabou Tem que ir no jogo Entraram Invadiram Tudo bom Aqui Ai, ai, ai Gente, é muito difícil Sério É mais difícil que Thor Até Aquelas Né Eu acho um pouco mais difícil Que Thor, gente Sério Porque tem que, tipo Ir bem certinho E é que essas fases aqui São fáceis Perto de outras Ah, é fácil Uhum Fácil É fácil Perto de Ai, gente Eu não acredito Que eu caí bem no buraquinho Tem umas outras aqui Que eu tava jogando Que é mais difícil ainda Então, tipo É muito difícil Meu Deus Nossa, eu caí A Naná dando de cara Ali no poste Eu fazendo a mesma coisa Calma Meu Deus Aqui Um, dois Três Ai, você tá lá na frente Já Eu não Tô aqui Tá lá na frente Pelo menos Já tá Não tô conseguindo Passar do segundo Isso é impossível Ai, gente É muito difícil mesmo Tipo Muito Meu Deus E o jogo Parece que ele Larga um pouquinho Mas tudo bem É Aí E essa aqui A gente vai por aqui Por aqui Ih Passei, Naná Passei essa Ai, eu não vou Checkpoint Calma, checkpoint é lá embaixo Checkpoint Pode tentar não passar Aí, Natália Porque eu acho que Eu não vou passar daqui Não Gente Agora as coisas Complicam um pouco mais É, tá bom Quando chega essa fase aqui Que tem dois caminhos Pra você ir Significa que a fase Da frente Não tem checkpoint É muito difícil, gente Daí tem duas opções Eu sempre venho Por esse laranja aqui Que é umas laranjas Eu venho por esse laranja Que é umas laranjas Ou se não Essas torrezinhas aqui, gente Porque Eu acho que a torre É mais fácil Não sei É Naná Não está aqui Pra saber Eu também Concentrada aqui Então se eu não falar muito Meu Deus É muito Nossa É muito difícil Vamos lá, gente Que tempo que é aquele Que faltou um minuto e quinze É o tempo pra começar uma nova Tipo, ele começa direto, gente Ah, então Nem vou insistir Então pra passar isso aí Não Ele começa uma outra Cem vezes mais difícil Ai, acabou E morreu Gente do céu O que que é isso? Tem uma mesa aqui Pra descansar Ah, que tipo É uma corrida Daí tem uns copinhos Aqui pra tomar água Ah, entendi Tipo Ai, passei Passei Passou? Passei de uma das Tu passou da primeira parede É, foi Tadinha Tá danada Gente, olha Eu tô comemorando ali Que passou da primeira parede Ó, eu passei da segunda Também, ó Natasha Você não ri de mim não Porque eu passo Isso daqui Natasha Eu não tô rindo Eu estou me divertindo Aquelas Nossa Você tá botando de mim, Natasha Não se deboche de seus amigos Pra onde eu vou, gente? Será que eu consigo? Ah, faltando 20 segundos Eu passo Incrível Passei Passei Gente, olha Essa aqui não tem checkpoint Tipo, se morrer Volta pra aquela Mas já vai acabar o tempo Então Morri Vou ter que botar lá Nossa, se mexe, Naná Naná Morri Tá, vai faltar só 5 segundos Então É Vamos esperar aqui, gente E já começa, gente Já vai começar outra aqui Vida louca Nossa Que massa Os prédios Calma, deixa eu cair aqui Vamos lá, Naná Tá Eu quero pular nessa antena Será que eu consigo? Ai, eu tinha conseguido Eu só vejo um raiuzinho assim, né? Ai, ó Eu me sinto muito tipo o Flash aqui Sei lá Meu Deus Vamos lá, gente Tá Essa do prédio eu nem conhecia Mas tudo bem Ah, checkpoint É fácil essa Era fácil É Sim Parece Mas essa aqui vai ser bem difícil Essa próxima Porque tem laser que mata Então ferrou Acostumei com lasers Agora não tá Mas aqui é um pouco mais difícil Porque são mil lasers ao mesmo tempo E... Meu Deus Oi Passei, Natal Não acredito que eu passei Ah, não Você me deixou pra trás Não Não, mas não é tão complicado assim É só ir na fé Gente, que fácil que foi aquela Meu Deus O direito não ia conseguir Ai, muito difícil Eu acho que eu vou passar Mas eu não passo Gente, essa aqui é mais difícil ainda Os lasers travaram Ah, não Era só um... Ai, não, não Eu vou cair Você vai morrer Nossa, essa aqui vai ser muito difícil, gente Eu vou tentar Ai, Natalja Como é que tá aí, Naná? Conseguiu passar dos lasers? Não Gente, eu sempre travo Na segunda parte Sempre Meu Deus É muito difícil, gente O dia que eu for pro nesse jogo Eu vou ser pro Eu vou ser pro Minha meta é ser pro nesse jogo, galera Vocês não tem noção A minha meta É passar Passar de segunda Consegui esperar as segundas fases Pra onde eu vou? E superar as Stronger Shinks também Ih, morri Morri Que fase você tá? Eu acho que é a terceira Terceira? É Vamos lá Ai, velho Eu morro na parte mais... Nada A terceira é mais difícil que todas as outras Ah, então ferrado estou Ferrado estou também E eu nem sei qual que é o caminho mais fácil Porque os dois são difíceis Eu acho que o mais fácil é esse que eu tô tentando aqui Meu Deus Resumo do vídeo Naná e Natasha É muito difícil Se eu passar Eu passei Eu não acredito, Naná Ai, meu Deus Calma Ai, tô dando sozinha O quê? Gente do céu Naná, agora tem aquela de novo das paredes, sabe? Só que versão mais difícil Ah, então ferrado e sol de novo Nossa, gente Tem bloco que se mexe ali Naná Eu só me ferro nesse tipo de jogo Nossa, que triste Naná do céu É muito hard Natasha Acho que eu nunca mais vou querer jogar Não Naná Calma tudo aqui Eu prefiro tol Eu também Gente Ah, não, Naná Ai, é muito difícil Calma Vou tentar mais uma vez, gente Porque eu sou guerreira É, eu também Porque senão eu desisto Sou brasileira também Não desisto Dois segundos depois Desisto Não duvidem, gente Que eu tô prestes aqui a cair Ah, não Eu morri no último Aqui, beleza Que triste Naná Ai, meu Deus, gente Tá, pra onde que eu vou E, gente, ignora se vocês estiverem ouvindo barulhos na casa da Naná Ah, não, broco Não foge de mim, broquinho Eu quero que você guiar uma... Tu tá onde? Tu tá na... Na dos lasers? Tô Eu nem sei como é que eu passei essa Eu só fui pulando assim Vida louca E, meu Deus Vida louca Bem vida louca, gente Vocês não tem ideia E, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem seu like Fantástico Desistimos aqui De tentar passar Mas o link do jogo Vai estar na descrição Pra vocês jogarem também Desafio vocês passarem Isso aqui completo Que é muito difícil Então É isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau, pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho